Pra você que está voltando de férias e acabou exagerando, vamos reacender as lamparinas do juízo e ajudar o seu organismo a voltar ao funcionamento normal. Bora lá! Estratégias que podem te ajudar. Retorne o quanto antes à rotina saudável. Beba bastante água, tenha uma alimentação equilibrada e se exercite, pois a prática de atividade física é essencial pra dar aquela acelerada no metabolismo. E faça um protocolo chamado Detox Facial e Corporal, que vai ajudar a eliminar as toxinas e reativar o emagrecimento. Essa cápsula, por exemplo, promove a transpiração profunda do corpo pra eliminação das toxinas absorvidas através da alimentação inadequada, bebidas e poluição. Além disso, ele traz outros benefícios, como a hidratação da pele, o alívio do cansaço, porque acredite, viajar cansa, férias cansa também, e estimula a queima das moléculas de gordura, resultando em perda de medidas e uma melhor estética no contorno do corpo. Gostou da dica? Então comenta aqui como está sendo a sua volta das férias.